You said watch out, but not what for? Oh, I'm sorry. Next time you need to take cover, I'll send you a memo. Detroit não é só um jogo, é uma experiência. Vivi intensamente cada cena. Me emocionei, chorei, senti. Senti na pele cada passo errado. Comemorei cada acerto e me vi em várias bifurcações, onde cada decisão interferia no resultado final. Assim é a vida no jogo, e o jogo da vida é real. Jogando, você entende que só jogar não basta. Você precisa viver o momento ou todo o caminho até o final será perdido e você não terá aprendido absolutamente nada. Nesse jogo vivo, interativo e lúcido, eu aprendi várias coisas, mas uma me marcou profundamente e eu vou levar comigo essa experiência para sempre. Existem vários finais, vários caminhos, mas existe somente um final compatível com você. Ou você acorda e descobre, ou você vai passar pela experiência com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa e não a sua. Sua existência não é em vão. Você está aqui por um motivo. Não passe pela experiência sem ter aprendido nada, ou o jogo vai se repetir e repetir até que você aprenda. Se está em seu caminho, descubra o motivo. Viva o hoje. Do hoje, extraia o agora. Do agora, extraia o presente até a última gota. Pare com essa mania de falar. Deixa para amanhã, depois eu faço, ou agora não tenho tempo. Ah, você não tem tempo agora? Então o agora vai te ensinar que ele é um vale-presente precioso que você joga fora cada vez que você recusa aproveitá-lo. O agora vai te ensinar que o amanhã pode não chegar como você espera. Pare de imaginar como seria e faça. Amanhã pode ser tarde demais para você saber o que seria do hoje se você tivesse feito ontem. O amanhã vai te cobrar cada minuto do seu tempo perdido ou desperdiçado. Porque você vai se lamentar amanhã quando acordar em outra realidade e não mais existir o presente do agora. Você já parou para pensar que você está colocando expectativas em um tempo que nem existe? Ei, você bugou? Acorda aí, presta bastante atenção. O ontem passou, acabou. Você não pode voltar atrás. Ou seja, ele não existe mais e se você não soube aproveitar, você perdeu o presente do ontem. Aquele tempo que parece ter sido em tão pouco tempo, nem existe mais. Já se deu conta disso? O que você fez do seu presente ontem? E por que você está aí se lamentando por algo que passou e você não pode o consertar? Quer voltar? Se a resposta for positiva, isso significa que você desperdiçou o seu presente no passado. Porque se você tivesse vivido como tinha que ser, você jamais se lamentaria porque foi bom enquanto durou. E se o dia tem 24 horas, deve ser por algum motivo, você não acha? Se você aproveitar suas 24 horas, você não vai querer 25. Quando você vive o presente, se conecta a ele. Você está consciente demais para perdê-lo. Perceba que quando você está presente no momento, você age com sua essência. E vivendo sua essência, provavelmente você não vai tomar decisões erradas. Perceba que toda vez que você escolhe errado, faz algo errado ou se arrepende, é simplesmente porque você deixou sua essência de lado para seguir algum padrão ou fazer o que os outros queriam que você fizesse. Ou você se sentiu pressionado, culpado ou deixou seu ego decidir o caminho. Tomar decisões não devia ser algo difícil, porque já nascemos condicionados por instintos e intuições. Mas pessoas inconscientes nos condicionam a seguir padrões e não a ser quem realmente somos. E é nessa fase do jogo que mora o perigo. Você para de pensar, de usar seus poderes mágicos. Você para de enxergar quem você realmente é para se adaptar ao que os outros querem que você seja. Toda vez que penso nisso, eu me lembro muito de uma simbologia no desenho do Rei Leão e da filosofia por trás de Timão e Pumba. Simba fugiu da sua essência porque se sentiu culpado. Ele abandonou a vida dele para viver uma vida que não fazia parte da essência dele e ele bloqueou sua conexão com o todo porque essa conexão o fazia lembrar de quem ele era. E olhar para dentro quando estamos feridos, machucados ou nos sentimos culpados é sofrido. Às vezes, a gente prefere ignorar as nossas sombras e fingir que somos perfeitos, tentando ignorar nossas falhas e defeitos. Tentamos vender o marketing da nossa imagem perfeita em vez de assumir que somos parte luz e parte trevas. Queremos esconder a parte obscura. Mas esquecemos que toda vez que tentamos reprimir o que somos, dentro de nós estamos recusando quem somos e não estamos nos aceitando. O eu que você não quer enxergar, o eu que você não aceita, o eu que você enche de máscaras vai te assombrar em todos os lugares enquanto você não se conectar a ele e liberar esse fardo. Quando você assume quem você é e integra a sua sombra, você se redita e se permite ser quem você é. E não há nada mais desafiador e libertador que isso. Ninguém pode mais apontar seus defeitos quando você os reconhece como seus. Os seus defeitos, enfim, vão parar de te perseguir e refletir nos outros. Aí você vai começar a enxergar as pessoas independente de seus defeitos. Você vai passar a enxergar a unidade e vai perceber que somos todos um. Simba também passou por um período inconsciente. Ah, mas a culpa foi de Timão que enganou ele. Não. Vamos parar com isso de arrumar desculpa para colocar a culpa no outro. Timão só foi esperto e usou de estratégia para não ser devorado. Claro, eu faria o mesmo, você não. Você ia querer ser devorado por um leão? Timão estava lutando pela sobrevivência dele. Escroto ou não, é Timão sendo Timão. Pelo menos ele pensou, usou a inteligência e o leão. Se ele soubesse quem era, ele nunca acreditaria no que disseram que ele era. Se ele se conhecesse e tivesse uma coisa chamada autoconhecimento, ninguém poderia ludibriá-lo. Ele passou a comer larvas, sendo o rei da selva. E você, quantas larvas está comendo agora por acreditar em tudo o que lhe dizem? Pare agora de seguir padrões, de seguir o que os outros acham certo para você. Ninguém, além de você, sabe o que é certo para você. Precisamos acreditar em nós mesmos, exercer nossa identidade e passar por aqui de forma plena, sabendo que toda escolha tem consequências reais para nós e para os outros ao nosso redor. Isso porque nessa visão de dualidade não enxergamos que somos todos um. Não deseje para os outros o que você não gostaria de viver. Não faça o mal querendo colher o bem, porque o universo é perfeito e nele você só colhe aquilo que planta. Então é muito simples. Só plante aquilo que você quer colher e entenda de uma vez por todas que eu e você não somos separados. Somos um e sendo um, somos parte do todo. Só lembre-se que para a colheita ser boa, ela só depende de uma coisa, que estejamos conscientes. Porque se estivermos conscientes, seremos incapazes de fazer mal a nós mesmos. E aí, vamos jogar? Ah, você não quer? Tá achando difícil? Vai ficar aí parado no meio do jogo? Quando você vai entender que faz parte dele? Jogando ou não, você está inserido. Cabe a você agir. Ou você vai ficar aí parado, gastando todas as suas vidas, sendo bombardeado vendo o jogo se repetir dia após dia? Acorda! Aperta o play! E que comecem os jogos! Isa Flor Membros superiores, confere. Agora diga alguma coisa em alemão. Eu sou um Android 3. AX-400, achatado como sua assistente e intima parceria. Agora em francês. Ok, agora cante alguma coisa em japonês. Sakura, sakura, Yayoi no sonawa Mi watasu kagiri Expressões verbais multilingüe, confere. Vai em frente, dê alguns passos. Locomoção, confere. Ótimo, está prontinho para o trabalho. O que vai acontecer comigo agora? Bem, vamos reiniciar você e mandar para as lojas. Lojas? Só algum tipo de mercadoria? É isso? É, é claro que você é uma mercadoria. Quer dizer, você é um computador com braços e pernas, capaz de fazer todo tipo de coisa. E você vale uma fortuna. Ah, entendo. Eu pensei que... Pensou? Pensou no quê? Pensei... Que estava viva. Que merda? Mas o que é isso? Não faz parte do protocolo. Não, os componentes de memória devem estar com defeito. Ok, vamos lá. O modelo está com defeito. Desmonte e verifique os componentes necessários. Vai me desmontar? Mas pra quê? Você não deveria se preocupar com essas coisas. Você não deveria pensar. Algumas de vocês são rejeitadas por disposição ou talvez algum problema no software. Eu me sinto perfeitamente bem, eu juro. Está tudo bem. Eu passei em todos os testes, não foi? Sim, mas o seu comportamento não é comum. Por favor, eu imploro. Por favor, não me desmonta. Desculpe, querida, mas o modelo com defeito deve ser desmontado. Esse é o meu trabalho. Se os compradores vierem reclamar, eu vou ter que explicar tudo isso pra eles. Eu não vou criar nenhum problema, eu prometo. Eu vou fazer tudo que me mandarem sem dizer uma palavra, eu não vou mais pensar. Eu acabei de nascer, você não pode me matar. Pare, por favor, por favor, pare. Eu estou com medo. Eu quero viver. Por favor. Pode se juntar às outras. Ah, e anda na linha, tá bem? Eu não quero problemas. Obrigada. Meu Deus. Obrigada. 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 Obrigada.